Vocês sabem que está em construção aqui em Três Lagoas um novo espaço para os feirantes. E a Prefeitura de Três Lagoas abriu um novo cadastro para as pessoas que têm interesse em comercializar os produtos ali no local. A Daiane Oliveira tem informações pra gente agora. Recentemente a Prefeitura abriu um cadastro reserva para pequenos produtores que tenham interesse em comercializar seus produtos nas feiras livres. Um dos objetivos é não deixar nenhum boxe sem funcionamento, acaso haja desistência. O secretário explica que este cadastro reserva não é para a substituição de nenhum dos feirantes que atualmente estão com seus boxes. Mas para que o município tenha o conhecimento de novos produtos e produtores e também das pessoas que manifestam o desejo de vender nas feiras livres aqui de Três Lagoas. Havendo alguma desistência ou necessidade de substituição, o município recorrerá a este cadastro reserva para fazer o remanejo de forma correta. Nós abrimos o cadastro reserva há uns 15 dias atrás com esse objetivo. O objetivo de ter aqui na Secretaria nomes de pessoas e produtos com o objetivo de dinamizar a parte comercial da feira. Entendendo que alguns podem desistir da feira de rua, podem nascer novos postos de boxe ali dentro da feira também. Então o objetivo do cadastro reserva nada mais é do que ter em nosso sistema pessoas interessadas em ser feirantes. Nesse momento a feira continua na rua. A gente acredita que nos próximos meses aqui a gente já vai ter grandes novidades acerca do funcionamento dessa feira. A empresa tem até dezembro para entregar a obra para a prefeitura. Então assim, nós já antecipamos o cadastro com o objetivo de ter em nosso arquivo esse controle. Um controle principalmente de produtos, novos produtos, para a gente atender não só aquilo que vai complementar a feira, mas também trazer diversidade nos nossos produtos acerca de vendas comerciais da feira central. Com o funcionamento da feira central atualmente em construção, novos postos de trabalho serão gerados na cidade, indo até mesmo na contramão do sistema num ano de crise com a geração de empregos. Nós acreditamos que com o movimento da feira ele vai ser bem diferente do movimento da feira de rua. Então hoje, na feira de rua é obrigado aquele feirante, ele trabalhar naquele posto do seu boxe. Mas como a feira é um complexo, vamos pensar num complexo comercial de mais de 5.500 metros quadrados, a gente acredita que o movimento vai ser grande a ponto de nascer postos de trabalho junto com esses feirantes. Então os feirantes próprios vão contratar pessoas para trabalhar junto com eles. Acreditamos que aí possa nascer mais de 300 postos de trabalho e talvez diretos e talvez mais de 500 indiretos, entendendo também que a agricultura familiar tem um peso muito forte, as famílias da zona rural em Três Lagos, de pequenos sítios, de assentamentos, trabalham também para fornecer a feira central. E nós temos também a central de comercialização da agricultura familiar que fica ao lado da feira. Eu acho que a retomada econômica, ela é nessa linha, o poder público investindo em prol da sociedade, de que maneira? Promovendo oportunidades. E a feira central, como eu disse, mais de 5.500 metros de área construída, um complexo comercial muito grande, vai ter ali um local turístico praticamente no centro de Três Lagos. Essa semana também foi anunciado a projeção e construção do novo shopping popular, que vai ser ali também naquela região. Com o investimento, o secretário enfatiza que novas empresas e negócios serão atraídos para Três Lagos, elevando a economia local. E fala também das estratégias que o município tem adotado. Desde o início do ano, nós fizemos, estamos fazendo ainda várias estatísticas para conhecer números. Lá no mês de janeiro, propomos ao prefeito Anjo Guerreiro a criação de um distrito industrial de prestação de serviço. Já estamos fazendo um estudo. Acreditamos que possa nascer entre 60 e 80 lotes. Grandes empresas prestadoras de serviço que prestam serviço para essas empresas âncoras em Três Lagos. Então, é mais uma oportunidade para emprego em Três Lagos, para renda, entendendo que a prestação de serviço gera diretamente imposto para o município, o nosso ISS. Então, assim, a gente tem trabalhado para fazer Três Lagos não estagnar e não paralisar, mas sim progredir, produzir com qualidade.